Muito feliz, a Fabrício Montes teve a história dela aqui, quando ela estava no clube, eu também criava, acompanhei, joguei com ela. E é gratificante demais apresentar essa camisa da forma que é, fazendo gols, a minha especialidade é... Mas enfim, é muito feliz, muito gratificante, reconheceu o trabalho, muito feliz mesmo por esse reconhecimento, pelo apoio da torcida. E eu só estou retribuindo que o Inter fez comigo desde o começo, que é o apoio, o incentivo e o investimento, né? Então, como eu falei, a gente acabou pecando um pouco, com o campo ali um dia do noite, eu volto para uma noite viva, partindo a canela e corria. Mas o frio também dava pelo tempo para as duas equipes, então isso não dá mais desculpa, mas a gente conseguiu achar o gol ali e conseguir se sobressair na partida, em questão de, pelo menos, empatar o resultado. A gente vai ter um jogo difícil lá, mas eu acredito que o campo seja melhor, ele vai adaptar o nosso jogo, que é jogo de bola no chão, e essas bolas invertidas eu acho que vai funcionar muito. E vamos ver, né, o que é que a gente chegou e estudar de novo a ferroviária para que a gente possa ir com essa futada hora. Esse treinamento de pênalti, a gente é... é, eu e a galera. A Luciana nunca tinha batido pênalti nela oficial, mas a gente estava na seleção nesse período e ela já sabia onde ia batir, e daí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para sobressair em cima dela, porque lá na seleção a gente treina também, perde, e ela pegava o bruxo quando eu comeu. Então passa isso na cabeça, mas é muito foco, as meninas do outro time chegam, falam no ouvido e aquela demora... É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.